Mãe de todas as mães Amiga de todas as horas, cubra-me com o seu manto Ilumina a minha estrada, não permita que eu me perca Nesta minha caminhada, me ampara em teus braços agora Ó Virgem Imaculada, me ampara em teus braços agora Ó Virgem Imaculada Ó minha mãe maior, senhora de aparecida Vem curar a minha dor, vem dirigir a minha vida Ó minha mãe maior, senhora de aparecida Vem curar a minha dor, vem dirigir a minha vida Rainha de todas as rainhas Foi por Deus então escolhida Pra ser a mãe do Salvador E por nós, Deus sua vida Ilumina o meu coração E consagra todo o meu ser Pra que eu celebre o amor E a alegria de viver És a mãe de Deus menino E teu filho também quero ser És a mãe de Deus menino E teu filho também quero ser Ó minha mãe maior, senhora de aparecida Vem curar a minha dor, vem dirigir a minha vida Ó minha mãe maior, senhora de aparecida Vem curar a minha dor, vem dirigir a minha vida Vem curar a minha dor, vem dirigir a minha vida Vem curar a minha vida Vem curar a minha vida Vem curar a minha vida